Fala galera, hoje eu estou trazendo um survival games aqui né, os servidores já atualizaram faz um tempo né, pra 0.14, e eu estou aqui na 0.14 oficial né, e eu já vou entrar no survival gamezinho aqui, que eu gosto muito também né, eu gosto de muitos minigames, vou entrar aqui 1 minuto e 30, eu vou tentar ganhar esse minigame aqui, mesmo que eu não seja tão bom, faz tempo que eu não entro nesse mapa aqui ó, eu já estava jogando na 0.14 um bocado de vez, e nunca entrei nesse mapa, pra vocês verem, pra vocês verem, 0.14 eu acho que lançou em janeiro, no fim de janeiro, e ainda não tinha jogado nesse mapa aqui não, acredita nisso velho, velho, por que está lagado aqui, ah não, já está carregando o mundo aqui, eu vou, olha aqui, faltou 1 minuto, quando é 30 eu escondo o chat, é, porque eu não gosto do chat, fica aparecendo só esses negocinho aqui, na tela, aí eu não gosto né, é, 30 pronto, aí eu escondo aqui, vamos lá, né, esperar aqui um pouquinho né, só um tempinho, pra começar o jogo, e eu ir pegar os baús e fugir, pra pegar mais baús, aí ir pro deathmatch, porque eu não vou deixar ninguém me matar, nem me seguir, nem fazer alguma coisa, porque, eu não sou desses, 3, 2, 1 vamos, 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 seu, seu, corre, 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 socorre, socorre, vai, 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 Vitor X, eu vou ter que seguir ele, ele também não está sem nada, só seguir ele, eu vou ver se eu consigo, derrotar, tirar ele da partida, tirar ele da partida, vamos, tem esse cara que é o 3 mil, esse cara me deu uns 3 hits, já fez, fez assim, esse dano todo, morri, não, 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 não morri não, não morri não, você tá louco, é, cê louco, cê louco, cê louco, cê louco, cê louco, cê louco, cê louco que eu não morri, cê louco, é, 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 morri não, morri não, morri não, morri, galera, vou pausar aqui, e vou colocar a facecam, viu, esperem só um pouquinho, fala galera, voltei aqui, né, e eu já tô com o facecam aqui no cantinho da tela, e vou entrar aqui de novo, morri outro mapa, que eu não sei qual é, eu tô achando que é o mapa, deixa eu ver, não, não sei qual mapa é, não sei, não sei mesmo, vamos tentar pegar aqueles baúzinhos ali, ali, ó, ah, é o mapa da mina, não deu tempo de olhar o nome, já vai em quanto, quanto tempo falta, não, 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 nem vou olhar o tempo, porque vai aparecer a contagem regressiva aqui, né, aí eu não preciso contar o tempo, esperar, é, esperar, eu não preciso esperar, né, peraí, vocês viram o que eu escrevi ali? vai, 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 já, já se adiantei aqui, pego um, uma armadurinha aqui, e só vai, só vai, só vai se embora, só vai, não, eu vou pra ali, porque ninguém vai pra ali, vou colocar minha armadurinha, pronto, já coloquei minha armadura, e, esqueci minha espada, e eu esqueci minha espada, e eu não vou atrás daquele cara, que ele tem espada de alguma coisa, pedra, não sei, só vou tentar achar outros baú com uma espada melhor pra, o deathmatch, e aí vai ser minha armadura, aí sim vai ser minha armadura, e parece que alguém morreu aqui, montou, e um baú, vamos pegar um baú aqui, é aqui, eu dei um, um, um corte aqui, porque entrou, alguém aqui, umas pessoas aqui, vocês podem até ter ouvido no, no fim do corte, aí não deu pra mim, terminar aquela partida, mas eu já vou entrar em outra aqui, já vou entrar em outra, é, vou entrar nessa daqui, que burro, você é burro cara, você entra na, não, caraca, velho, por que você fez isso? galera, então vamos esperar as pessoas entrarem aqui, já entrou um carinha aqui, eu vou ver se ele faz time comigo, é o Enri, peraí ainda, Enri, time, peraí ainda galera, Enri e time, eu vou ver se ele responde aqui, vou deixar a face aqui, esse lugarzinho aqui, pra ver se ele responde aqui, pra mim, não, parece que ele não vai responder não, então vou cortar aqui mesmo, galera, vou esperar encher aqui, e eu já volto viu, galera, já tá quase enchendo aqui, só faltam, 30 segundos pra começar a partida, quer dizer que já encheu, né, já tá praticamente cheio, então eu já, vou fazer minha técnica, quando eu tiver no 1, eu começo a correr, quando tiver tipo, a 1 milésimo de ficar no, finish, eu já corro, corro, corro do lugarzinho aqui, vocês vão ver minha técnica, prestem atenção, olha que eu só tô contando pra vocês, 5, 4, 3, 2, 1, viu, dessa vez não deu certo, mas, não, você é burro cara, que loucura, é bem assim que eu faço, vai, 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 pega, 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 galera, galera, eu peguei uns itens muito bons aqui, né, e eu já vou pra lá, pra fora, né, pra, ali pra fora, tipo, The End, sabe, eles colocaram tipo, um The End aqui, um The End, velho, por que eles colocaram um The End aqui, corre, corre, é, já tá liberado, eita, corre, corre, velho, eu só tô morrendo, os caras me dão uns 3 hits aqui, eles já me matam, que bug, galera, eu não sou assim quando eu tô jogando sem gravar, não, por que, eu não jogo muito, quer dizer, eu jogo muito, não tem nenhuma partida aberta, abre logo, partida, vai, 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 cadê as partidas? vou quebrar uma placa, quebrar tudo, não, quebrar, Quebrar a placa Nenhuma partida Quer começar aqui Quer terminar Galera, quando volta Galera, já voltou uma partida aqui E eu já tô voltando aqui pra ver se Essa que é a última eu ganho Pelo menos Não morro assim tão cedo Porque eu morri muito cedo Nas duas Teram 3 hits E eu já morri Aí não dá, né Aí não dá Aí não dá Faltam 2 minutos e 30 pra Começar a partida Quando faltar 30 segundos Eu volto Error Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque meu celular já tá descarregando Como vocês podem ver Tá em 5% Então É um tchau E aí E aí